Então tá aqui o topo forte. O forte começa aqui. Eu saí que o Daniel tá na minha frente, mas pra seguir pra vocês. O mar é onde deve ter tido as batalhas, eu vou saber depois a história toda. Aí vai lá, olha lá. Estados Unidos, Bandeira, Rio de Janeiro, Bandeira, território americano. Daqui o forte. E aí tá o forte desse lado. Nós vamos entrar lá dentro e vamos aprender história. Eu tô cansada, o tanto que nós subimos e andamos. A Zalia adorou. Então esse lado aqui, ali que eu já mostrei, mas daqui de cima. De cima é mais bonito. E lá as montanhas lá no fundo. Olha o tanto de gente. Visita o Porto Rico, do mundo todo. Então, a defesa do... Defesa do primeiro ordem. Aqui tem as iguanas. Bem grande, ó. Iguanas. Ok. Ok. Let's go in a Forte. Sometimes I ask myself, o que é ele? Ok. I don't know if you have those questions. Look, iguanas in there. See iguanas in there. See iguanas in there. Yeah. Are they coming out of the wall? Yeah. They're in a wall. Yeah. The iguanas. Let's go. Let's go, Daniel. They're the ones working here. They're the working here. See. They're all the whole thing. Can they see the whole world? Come on! Let's go. Let's go. They won't do that deal.